Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Doze dias depois da cirurgia em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro passou hoje por avaliação médica em um hospital aqui de Brasília. Vamos até lá conversar com Luciana Colares de Holanda, que tem todos os detalhes para a gente. Oi, Luciana. Oi, Roberto. Boa tarde para você. Boa tarde para você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro chegou ao hospital às nove e dez da manhã. Ele ficou aqui por cerca de uma hora. Os médicos que fizeram a cirurgia no presidente lá em São Paulo no último dia oito vieram para Brasília para fazer essa avaliação antes que o presidente embarque para Nova York, onde participa da Assembleia Geral da ONU. Essa viagem para Nova York está marcada para o próximo dia 23 e, mais uma vez, foi confirmada pelo porta-voz da Presidência da República, general Otávio do Rego Barros. Vamos ouvir. vai fortalecer a posição do Brasil perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, vai falar com o coração, como ele ontem mesmo ratificou por meio da live, vai apresentar as questões ambientais, enfim. O presidente hoje tem foco. O foco é Nova York. Nova York é importante para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa sociedade. O presidente Jair Bolsonaro passou por uma série de exames, passou por uma série de exames nessa primeira avaliação multiprofissional desde que ele recebeu alta do hospital. E, de acordo com a equipe médica, o estado do presidente é excelente. Vamos ouvir o que disse o médico cirurgião Antônio Luiz Macedo. Foram feitos exames laboratoriais que se verificaram normais. Foi feito um raio-x do tórax que mostra uma expansão pulmonar adequada, sem aqueles vestígios de atelectasia que havia na semana passada, e um raio-x simples de abdômen que revelou um desaparecimento daquela distensão gasosa que ele teve durante o período pós-operatório da semana passada. O abdômen agora está sem distensão e as alças intestinais funcionando normalmente. Ele está com meia elástica, protegido. Ele toma todo dia uma injeção de anticoagulante e vai tomar durante a viagem. E foi orientado que durante a viagem ele não permaneça muito tempo sentado. Um cuidado e uma atenção à parte de circulação venosa, depois de uma grande cirurgia e tendo-se uma viagem de avião pela frente. Esta foi a quarta cirurgia que o presidente Jair Bolsonaro foi submetido no período de um ano. O presidente vai passar por uma nova avaliação em sete dias. E hoje à tarde ele participa do... Ele sanciona a medida provisória da liberdade econômica. A solenidade vai ser às três da tarde no Palácio do Planalto. Roberto. Está ótimo. Obrigado, Luciana, pelas informações. A garantia da lei e da ordem que está em vigor na Amazônia deve ser prorrogada. O anúncio foi feito agora há pouco pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo, em um evento no Rio de Janeiro. É a primeira vez que uma GLO atua na Amazônia. O objetivo é combater as queimadas na região da floresta. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri